O grave acidente que aconteceu hoje em Rio Preto, que causou a morte de uma pessoa e deixou o trânsito complicado em duas rodovias que cortam a cidade. O congestionamento no local foi de quase 3 quilômetros. O carro ficou destruído, a passageira presa nas ferragens. Além da difícil tarefa de resgate da vítima e remoção do corpo, realizadas pelo corpo de bombeiros e socorristas, as polícias rodoviárias estadual e federal tiveram muito trabalho para organizar o trânsito. Não tire fotos, não filme, respeite a dor da família, respeite a integridade, a dignidade da pessoa que se envolveu em acidente de trânsito. Qualquer situação ao longo da rodovia será autuado por manusear telefone celular em que o dirige. Autuação gravíssima, 293 reais. Além do condutor do veículo, que seria motorista de um aplicativo de transporte de passageiros, Norma Ramos de Almeida também estava no carro. Estamos ainda apurando qual a posição inicial da vítima no veículo. Como a fragmentação do veículo foi muito grande, não temos como afirmar em qual dos bancos a vítima estava. Vai sendo apurado depois numa investigação junto com a polícia científica. O motorista, João Cardoso da Silva, de 41 anos, contou para os socorristas que atenderam a ocorrência, que seguia pela BR-153 no sentido Rio Preto a José Bonifácio, quando foi fechado por outro veículo bem próximo ao pontilhão. Ele perdeu o controle da direção e despencou de uma altura de quase 6 metros. O carro caiu de bico no chão e virou. Chegando no local, nós vimos que o carro estava capotado e duas vítimas no local. Uma delas consciente, orientada e estável, que foi socorrida para o hospital de base por uma das nossas unidades de resgate e a outra estava presa nas ferragens. Nós fizemos o trabalho de desencarceramento, mas infelizmente o óbito foi constatado por um dos médicos do grau.